O que é o gestante? Gestantes, mães de crianças até 12 anos ou responsáveis por pessoas com deficiência, poderão trocar a prisão preventiva por prisão domiciliar. É o que estabelece o projeto de lei da senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul. Cada vez mais o efeito punitivo das penas se perde. O país precisa cada vez mais de um sistema punitivo que de fato iniba a criminalidade. Até a próxima.